Para mais conteúdos, acesse ao Mundo Colorado. Obrigado, muito feliz. Feliz demais por estar em um clube tão histórico, tão grande como o Sinter. Eu acho que é um passe muito grande para a minha carreira, para a minha vida. Então, eu acho que vai ser um passo muito importante para mim. Sempre que eu disputo um torneio, é para ganhar. Então, eu acho que chegar a um clube também grande, onde a obrigatoriedade é ganhar. Então, eu acho que vai ser importante no dia a dia trabalhar para isso. Para conquistar títulos, para brigar por coisas grandes. Porque para fazer coisas grandes, tem que sonhar primeiro. E sonhar para poder lograr depois. Então, eu acho que é isso. É um torneio muito importante, muito difícil. Mas, acho que com o time que está e com o clube, vai ser lindo demais. O clube, antes de vir para aqui, sabia do clube que era, a história que tem. Olhei aos jogadores colombianos que passaram por aqui, que foram bem demais. Então, fazer também minha própria história. O estádio é muito lindo, a torcida também. Você vê que é muito grande, muito linda. Então, é isso. Eu acho que é uma responsabilidade muito linda, ela vir aqui. E aproveitar todo o tempo aqui para ser mais grande o clube. Eu acho que dia a dia, um se volta mais importante, mais o melhor jogador. Com gente assim, sabe? Quando tem jogadores competentes, jogadores experientes, jogadores que compitem dia a dia. Isso ajuda que você seja melhor. Porque somos um time, mas os times sempre precisam ter uma competência interna que melhore dia a dia cada jogador. E isso é bom. Então, acho que vai ser uma competência linda. E todos vamos lutar para o mesmo lado, né? Então, acho lindo isso. Eu me entrego em corpo e alma quando eu chego a um clube. Sempre, o que eu falo é que minha maior virtude é minha atitude. Então, isso é um negócio. Eu acho que é o mais importante. Já, depois, o esportivo, as características são bem. Mas a atitude é o mais importante. Você, sem atitude, não consegue nada. Você tem muito talento, muita coisa. Mas... E as minhas características são isso. Lutar até o fim. Brigar. Acho que minha característica também como zagueiro é a saída de bola. Mas tudo isso o deixo para o campo, sabe? Não gosto de falar muito sobre isso, mas o campo fala por mim. Llegui a Inter com o objetivo de lutar por coisas importantes, por ser campeão. Que é o que eu mais quero e o que sonho agora. Com essa camisa tão grande e tão histórica. E poder deixar um legado aqui no clube. Que fiquem tranquilos que a raza e a atitude nunca vão faltar. Vamos, vamos, Inter. Vamos, vamos, Inter.